Hoje, dia 1º de outubro, também é um dia que nós comemoramos, o Dia Nacional do Idoso. Aqui em Cascavel são quase 50 mil pessoas acima dos 60 anos. A cidade conta com alguns programas, alguns projetos que são voltados para esse grupo, para esse público, mas segundo o Conselho dos Direitos dos Idosos, ainda faltam investimentos, faltam políticas públicas para tornar esse mundo ideal para quem está com 60 anos ou mais. É o que a gente vai traduzir agora para você nessa reportagem. A dona Malvina tem 69 anos, conselheira aposentada, com duas faculdades e uma família grande. Ela é grata pela vida que tem, mas após a morte do esposo, uma dor tomou conta e o sentimento de abandono também. Quando a gente é menina, eles mentem para a gente. Você casa para ter uma família. Você casa. E eu casei. E eu tive uma família... Tive não, eu tenho uma família maravilhosa. E eu fui muito feliz. Meu marido era um homem lindo, parecia um príncipe de marquês, com aquele olho mais verde. Mas Deus levou, vai fazer quatro anos. E o que aconteceu? Eu fiquei sozinha. Esse sentimento invade muitas pessoas acima dos 60 anos. Parece que quando a velhice chega, vem com ela a sensação de impotência e de incapacidade. Até metade deste ano, pelo menos 100 denúncias chegaram ao conselho da pessoa idosa. Sendo as principais a negligência, o abandono, a violência doméstica e a psicológica. Nós, idosos da minha idade, nós somos as mesmas crianças que apanharam muito no passado. E hoje, apanham de filho, de netos, de sogro, de sogro não, de genro. E são roubados por parentes. Segundo o IBGE, o número de pessoas idosas no Brasil cresceu mais de 57% nos últimos 12 anos. Hoje, são mais de 32 milhões de brasileiros acima dos 60 anos. Isso dá um total de 16% de toda a população do Brasil. Aqui em Cascavel, o número de cascavelenses acima dos 60 anos é de 49 mil. Cascavel conta com alguns programas e projetos voltados para a pessoa idosa. Mas segundo o Conselho dos Direitos dos Idosos, ainda faltam investimentos e políticas públicas para se tornar um mundo ideal para eles. Cada família tem a conscientização, valorize o seu idoso, converse com o seu idoso, evite o isolamento social que leva a depressão, leva a doenças, né? Que tenha a convivência entre várias gerações. Coloque as crianças para ouvir as histórias dos idosos. Então, o que falta mais é o cuidado da própria família. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o número de pessoas com mais de 60 anos chegará a 2 bilhões de pessoas até 2050. Isso vai representar um quinto da população mundial. No Brasil, a previsão é que em 2030, o número de idosos ultrapasse o total de crianças entre 0 e 14 anos. Como a população que envelhece mais e mais a cada ano, os governos precisam pensar em estratégias para que o povo envelheça mais saudável e com qualidade de vida, o que já é cobrado por eles. O ideal é que a pessoa ocupe o seu tempo, né? Então, essa atividade, como a felicidade do idoso, que ela se desenvolva mais em outras partes da cidade. Essa é a ideia que nós tenhamos também, em cada ponto da cidade, locais que sejam os ideais para o atendimento do idoso. Nós sabemos que a melhor cidade para o idoso é a melhor cidade para o deficiente, é a melhor cidade para a criança, para a mulher. Na minha parte, eu considero que nós temos que fazer física, fazer caminhada muito e sempre ter uma vida boa, se alimentar bem, nas horas certas. Vamos comer bem, né, seu Cesário? Um abraço para o senhor, muita saúde a todos aqueles que participaram dessa reportagem também, dando entrevista, trazendo um pouquinho daquilo que pensam sobre esse momento em que nós vivemos. E não precisamos discutir muito essa questão, porque é só olharmos para as famílias hoje. Se há décadas nós tínhamos famílias numerosas, muitos filhos, isso nas últimas décadas também veio caindo bastante. E há menos de um mês, quando nós estávamos aqui neste programa, divulgando a atualização dos dados do IBGE, do Censo de 2022, nós trazíamos um alerta, um aumento da população, há exemplo de Cascavel, mais de 360 mil pessoas e um alerta desses números, dessa decrescente, desse caimento, dessa queda aí do número de crianças, ou seja, de novos brasileiros. E há uma tendência que a partir de 2040, no máximo até 2050, esse número se inveta. O que nós temos hoje de nascimento de crianças, nós deixaremos. Ou seja, viveremos numa sociedade de idosos, com pessoas acima dos 60 anos. E que essa vida seja, claro, a mais saudável possível, com qualidade. Para isso a gente precisa começar hoje, muitas vezes rever os nossos hábitos, o nosso comportamento, os nossos autos cuidados. Enfim, cada um fazendo a sua parte para viver cada vez mais e melhor. Aliás, nós vimos aí o pessoal falando sobre violência contra idosos. É importante a gente destacar o telefone do Disque Denúncia. Violência contra idosos, você pode denunciar através desse telefone. É o 0800-141-0001. 0800-141-1000 ao contrário. Número bem fácil para você, enquanto cidadão de bem, denunciar agressões, covardia, violência contra idosos. É o 0800-141-0001.